Ah, Poguinho, vamos passear hoje, né? Você, pelo amor de Deus, eu tive o tempo todo pedindo pra passear, né? Mas, pra onde você tá indo? Pog! Pog, volta aqui! Pog, para de correr! Pog! Vai, vai ser... Ai, faz tempo que eu não corro! Agora, 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 Pog, volta aqui, garoto! Volta aqui! Ai, ele corre demais, tem esse cachorro aqui! Pog! Poguinho! Pog... Onde ele foi? Pog... Pog... Poguinho! Eita, eu nem sabia que tinha essa casa abandonada, desde quando tem essa casa, olha que lugar bizarro! Eita, nossa senhora! Ei, será que eu... Não faz nada comigo, não! Fala, aonde tá? Não, 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 não! Vai falar, vai falar! Quem é o que ali? Quem será que é? Tá, de qualquer maneira, eu preciso procurar o Pog. Provavelmente, deve entrar nessa casa, tá? Vamos entrar? Devagarinho, está? Com cuidado... Ué, mas eu tô vindo dessa parede, parece que você... Ai, calma, não, 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 não! Fala agora, onde tá? Tá bom, tá bom, a estrela tá no meu bolso, toma, estrelinha! Não, eu não quero a estrela, eu quero a estrela do seu corpo! Então você vai ficar preso aí, tá? Eu não quero mais saber! Ai, eu tenho uma surpresinha pra você! Ah, você vai adorar! Vai te dar um menino e esse barulho, eu tô curioso! Fica quieto aí, fica quieto! Fica quieto! Fica quieto! Deixa eu desamarrar, você vai desamarrar, 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 desamarrar! Vai desamarrar, desamarrar, desamarrar! Pronto! O que aí, cara? O que tá acontecendo? Eu vi você que ele tá no hotel agora! O que foi? Você chupou a cadeira lá fora! Cadeira? Você tá mal... Irmão, irmão! O que foi? Você é cúmplice dela? Eu não fui nada! Não, eu não sou cúmplice dela, não! Meu cachorro entrou aqui e acabei se deparando com essa casa abandonada! O que tá acontecendo? Tem uma assassina aqui! Só socorre! Assassina! Socorro! Assassina aqui! Assassina? Tcharam! Cadê você? Eu trouxe uma coisa que vai você me esconder! Você vai falar! Você vai falar! Eu não sei pra onde eu esconder! Cadê ele? Aqui em São Tôrido! Encontei você! Volta aqui! Eu quero a senha! Tem mais alguém aqui com você? Cadê você? Eita! Que barulho é esse? Tá, tá! Eu tô ouvindo você! Tem arma aqui, cara! Tem arma aqui! Vaza, vaza, vaza! Eu vou te pegar! Cadê ela? Tá bom! Vou ficar aqui em cima do segundo andar! Como se não tivesse... Tem cheiro de cachorro! Tá me dando calafrio! Tem carro aqui! Tem carro aqui! Tem carro aqui! Ela sabe que o Pão tá aqui! Não, não! Tá! Sobe lá pro último! Eu tô com o seu cachorro! Eu sei que o seu cachorro tá aqui! Ai! Sobe, sobe, sobe! Você soltou ele! Volta aqui! Volta aqui! Você soltou ele! Calma, moça! Por quê? Fala! Tá difícil vir aí, né? Oh! Por que eu fui? Por que você soltou ele? Calma! Calma! Foi com calma! Foi com calma! Olha, olha! Calma! Foi sem querer! Eu tava aqui, sabe? Fazendo... Fazendo o quê? Passeando com o meu cachorro e de repente... Puxicando! Não, tava... O assassino mesmo! Peraí! Tem um rato ali! Olha, na direita! Eu não tenho medo de rato! Tem um rato... Nossa, você... É você mesmo que tá com esse cheiro de cachorro! Credo! Eu não soltei ele, sabe? Não soltou aqui! Como você sabe? Que tinha alguém preso! Vaza, 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 vaza! Volta aqui! Hora de fugir! Hora de fugir! Vax, 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 vax! Não! Espera, espera! Espera, espera! Volta aqui! Volta aqui! Eu quero conversar! Conversa comigo rapidinho! Pai, essa foi por pouco! Como será que tinha um lugar aqui? Eu tenho... Cadê você? Ela não sabe de mim! Ai! Tô preso! Ah, você tá preso? Eu tava lá no segundo andar Ah, você tá mesmo? Não, não, não Tá bom, então eu vou embora Tchau Você vai embora Hora de zarpar, valeu Hora de sair daqui Hora de dar no pé Valeu, falou Vai com calma Susto minha vida, eu não vale não Não, não, não Você não tem pra onde fugir Eu fui sem querer, sabe Me desculpa, não me mata, por favor Eu posso pensar no seu caso Mas olha, eu soltei o cara Por causa que, sabe Por que você queria, eu posso Não, você não pode saber Ah, eu sei que você queria A senha do cofre dele Ah, você tava escutando a conversa ainda Você por acaso também quer a senha? Não, não Você quer a senha? Não, não quero a senha Não quero a senha Eu posso te dar dinheiro em troca Não, eu não quero dinheiro Eu quero uma outra coisa O que? Porque ele era a minha única companhia Por isso que eu prendi ele aqui E agora você também tá aqui E você não vai querer que eu prenda você Não, não E olha, eu sou pobre Não tem dinheiro pra nada, sabe? Não tem dinheiro pra... Não, não, mas eu não quero seu dinheiro não O que você quer? É porque... É porque... Eu não sei porque todo mundo acha Que eu sou muito mal Mas você é má Você é uma assassina Olha só, eu tava olhando algumas coisas aqui Você tem um lança-chamas Você também tem uma doze Você também tem uma motosserra Você usa tudo isso aqui? Ah, essa motosserra é do meu pai, Jason Já tá enferrujada porque ele sumiu Eu não sei o que aconteceu com ele Jason Mas enfim, eu quero saber de você Vem cá, vem cá, vem cá O que foi? Você não vai fugir Porque você tá com medo que eu faça Aham, claro que eu não vou fugir Tá bom É, você não vai fugir mesmo Você vai ficar preso aqui comigo E você vai ser o meu namorado Caso contrário, você vai virar churrasinho Namorado é uma palavra forte, sabe? Amizade, amizade Não, eu não quero amizade Eu sou sozinha E eu preciso de alguém, de um namorado Ah, já sei É porque eu sou muito bonito Eu tenho essa, né? Eu sei que o Chá me chama muitas pessoas Também não falei isso Não, não, não Você me achou bonito, né? Ah, tá, eu não vou mentir, né? Ah Você achou eu bonito? Que bom, que bom, que bom Tá bom Volta aqui Me se eu recusar Se você recusar Você vai ficar no lugar dele Já que como você soltou ele Nada vai justo, né? E que você fica preso Tá bom, tá bom Tá, eu sou o seu amigo? Não, amigo não Olha, eu juro pra você Que eu não sou tão ruim assim, tá? Ah, sim Você só mata as pessoas Mas ela é tão ruim Não, eu não faço isso Tá bom, tá bom Tá bom, tá Não, por favor Eu não quero perder mais uma vez Mas você assassina e tá chorando Qual se... Tá bom, tá bom, tá bom Eu vou acabar mordendo de qualquer jeito Se eu recusar, não? Exatamente Você não teve muita escolha Então, olha Você tá falando bastante Pra quem ia ficar preso aqui em cativeiro, sabe? Desculpa Foi bom Tá, e... Você pretende morar nessa casa? E o que coisas de namoradas fazem? Deixa eu ver O encontro Sei lá O encontro é verdade A gente pode... A gente pode... Você pode passar o seu telefone Eu vou embora E nunca mais volto Quer dizer... Não, mas eu não quero um web namorado Eu quero um namorado de verdade Tá bom O encontro, né? Olha, eu tenho um carro A gente pode... Esse trampolha aqui é o carro? O que é que você falou? Nada Esse carro bonito Esse carro bonito O que é que você falou? Esse carro bonito Esse carro bonito Tá bom Você sabe dirigir pelo mesmo Tem cargueiro? Saber Não Você quer que eu dirije pra você? Você quer que eu dirije pra você? Não Deixa que eu dirijo Pode deixar Senta lá Senta lá Ai, agora eu tenho meu próprio mor... Mordom Mordom E motorista É a mistura de mor com mordom, né? Aham Nossa Você falou que se eu dirigia bem você... Nossa, mas as árvores aqui é complicado Tá Eu já sei o encontro perfeito Onde vai ser no McDonald's, tá? Isso Pode ser no McDonald's Ah, tá Agora o produto O encontro com o maçã Cira Eu acho que as pessoas Estão te assustadas com a minha máscara, né? É melhor você tirar ela antes da gente descer do carro Acho que seria uma boa ideia, né? Tá bom Você pode fingir que você trabalha, sei lá, em uma escola Com uma geladora Alguma coisa assim do tipo Uma escola? Geladora? É, bom Essa roupa parece geladora, não? Ahm... Opa Nossa, mas assim você vai ter que pagar uma inteligência Não tem problema Não tem problema Eu falo Eu falo depois Você quebrou o drive-thru Drive-thru? Não queimei drive-thru, não Deixa o carro arrumar aqui Opa, moço Tudo bom? Desculpa pela... Nossa, mãe arrumou assim do nada? Tudo bem Eu ia arrumar a língua Opa, boa tarde, moço Boa tarde Nossa, a gente tava muito exaustos Saindo de... Atenimento é na mesa Ah, tá bom Atenimento é na mesa Não, acho que é chique Os garçãos aí na mesa Você quer ficar aqui no... Pronto Você quer ficar aqui no primeiro... No segundo... No primeiro andar ou no segundo? No primeiro mesmo Tá bom Opa, boa tarde, moço Boa tarde, não Eu te conheço em algum lugar, não? Eu te conheço em algum lugar, né? Oi? Eu te conheço em algum lugar, não? Eu já te vi em algum lugar Essa roupa... Essa roupa parece que eu já tinha visto ela Esse cheiro... Não, 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 não Não tem nada Ele é o colega meu Colega meu, né? Ah, é você! Você que eu encontrei Naquela balada aquele dia, né? É, balada, meu filho Vai com calma aí Têm meus frentes, hein? Olha só Deixa eu contar aqui Bem-vindos ao McDrone O que você pediu de vocês? Ah, eu só tenho que informar Então, eu quero dizer Deixa eu informar pra vocês Que estamos sem hambúrguer E sem pão Alguém aceita uma salada? Eu quero batata Não, mas a gente tá no... Não, não temos batata Temos pizza Nossa, e tem o que aqui, então? Taco ou pizza? Taco? Mas... Taco Problemas com a gerência, senhor Não posso... Não posso... Pode ser pizza Pode ser pizza Tá, pode ser, então Pizza? Aham Só não temos pizza de carne Só queijo, tudo bem? Tudo bem Vou tragar qualquer pizza Traga qualquer pizza Não tem alguma bebida? Não Água da torneira Água... Não, eu quero ir a gente gerente Água com gás? Não, só da torneira Ah, que bom Porque eu não gosto Pode ser água normal mesmo Da torneira, aqui Coca? Não pede coca não? Sei lá Qualquer coisa? Não, eu bebo água Entendi, eu também não gosto de coca Eu bebo só água Coca faz mal Faz mal mesmo Faz mal Olha, então Já que Você dizem que a gente é Namorados, né? Sim Namora nossa Tá alguma coisa aí? Traz logo o hambúrguer, meu filho É, então Pizza não é um hambúrguer, senhor A gente aqui na Fast Food agora É, então Eu tô sem dinheiro, sabe? Não sei o que eu tô Sem dinheiro? Ah, então não tem pizza mesmo É que você, sabe? Eu levo meu cachorro pra Passar aí pra passear E de repente você Me chama pro encontro Que como eu saber Que eu tenho Que cadê o seu cachorro Falando nisso? Você deixou ele lá? Eu preciso ir ao banheiro Eu já volto Não, não, não Eu já volto, é sério O banheiro é onde? Mas ali é a porta de saída Pra onde você tá Não sei não Não sabe não? Então É lá em cima Mas o banheiro não é na saída, senhor Pode voltar É, você tá saindo Aqui não é o banheiro É, é que Eu me sinto melhor Ah, você vai lá no mato? É isso Me sinto melhor, sabe? Ar livre, sabe? Corre, deu ruim Foguinho Foguinho